Meu nome é José Henrique, tenho 16 anos, sou da cidade de Lugiana. Tenho o sonho de ser competidor em toro e campeão mundial. Nesse esporte aí eu me inspiro mais no Rafael José de Brito, um pouquinho na cidade de Potirandaba. Ah, minha mãe é um pouco contra, porque tem medo de se machucar. Mas é de sangue já, meu pai não estava em boi, então é esse o sonho aí galera. É você que está acompanhando aí, se inscreve no canal Mad em 8 segundos e deixa o like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí